A Mercê de um Vento Rando E as Marias vão bailando Enquanto vários maneiros Os harmónios vão tocando Tudo baila, tudo dança Nosso destino é bailar E até mesmo a doce esperança De um lindo amor se alcançar De bailar nunca se cansa E até mesmo a doce esperança De um lindo amor se alcançar De bailar nunca se cansa Baila o nome de Jesus 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 E a folha cheia e seguida Baila o nome de Jesus 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 E, com a razão perdida, há quem leva a vida inteira a bailar a tua própria vida. Obrigada.